Eu sou muito vaidosa, mas eu tenho fases. Eu sou apaixonada por todo mundo, eu sou uma pessoa super apaixonável. Cada dia que eu acordo tem muita novidade, sabe, pra ver, tô ansiosa pra viver. Acho que é o momento que eu tô mais gostando de viver. O reboot tá acabando. Uma história que a gente teve muito prazer em contar. A gente quer entregar pra vocês o melhor possível. A gente quer entregar pra vocês.